Música Pentele, resista ou na caso, é uma honra o veterano Celestino Boa Vida Ximene Slemorai e Ministério Público, Baucau. Pentele, resista ou na caso, é um ministério público, Baucau. Pentele, resista ou na caso, é uma honra o tricolesterol, o recurso a gente quer fazer, mas a gente tem uma honra o tricolesterol, a gente tem uma honra, pois existe uma honra a gente tem um minuto, obrigado, Baucau, a gente tem uma honra, mas tem um minuto. A gente tem que colaborar com autoridade de segurança e acompanhar o processo. e ainda mantém a garantia estabelecer a segurança. O suspeito foi de capturar o dono, agora submete-o a fiar para o Partido Judiciário para o processo de competência. Caso o Messido Hassuro veterano Lemorai, acontece em Asuco Namanei, posto administrativo KELICAI e a quinta Laurence Nourosinhat. No Laurence Nourosinh lima, mata-e-sin transporta-ona que se namanei maidele que se hala autopsia e o Hospital Nacional Guido Valadares. E a sábado, Laurence Nourosinh-nen, mata-e-sin submeto-ona para autopsia. No Polícia Forensic entrega quedas mata-e-sin para a família vítima e a fatuhada que se hater calangrua, molo caruca-baia e matibian nemores fatin bagia, a tua halao cerimônia fúnebre. Caso veterano Lemorai desconfia o que se suspeito a U, AFS e LMS. Suspeito deten-se e a cela detenção penetre-le-Baukau durante horas 7.00. Atau-nei beletir primeiro interrogatorio e a Tribunal Distrital Baukau. Ter lei número lima para a Rengua senul singhitu, armas brancas bando emakar se sang-croat, o de hakanek emano habarak emanevidan. Naplão sever, Justino Nano, Xiemen. Que tal o alai? Cari que te bocira gosta, vídeo e dané. For comentário, se ira crítica no sugestão gruma. Subscribe no hanehan butão notificação, atorunei la bela e lá com informação.